Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou Cristiano Oliveira e nesse vídeo vamos falar sobre o Bitelo que vem se tornando o dono do meio campo do Grêmio, o principal jogador do meio campo do Grêmio e na última entrevista coletiva do técnico Roger, ele dedicou uma resposta inteira para falar desse jogador e foi uma resposta muito importante porque o Roger ele estabelece uma definição para o Bitelo que eu fiz questão de trazer para esse vídeo, para a gente ouvir o que disse o Roger e a partir daí estabelecer algumas diferenciações muito importantes, fazer uma análise desse jogador e lá no final quem sabe chegar a uma conclusão. Vamos ouvir o Roger falando sobre o Bitelo e depois a gente faz essa análise mais aprofundada sobre o volante ou o meia do Grêmio? Com todo respeito, você chamar um sistema com o Bitelo de três volantes, você desce atravessado na garganta. É um jogador com a qualidade que ele tem, com o jogo que ele tem, já disse, por vezes a diferença é que talvez nós vamos dar a camisa 10 para ele. Daí pode ser que enxergue ele como um volante. Agora nós vamos treinar no Atlético Paranaense, o Gustavo, que foi treinador dele lá, veio, deu um abraço nele, eu perguntei, você aí Gustavo, esse menino aí? Você conhece, era ponta esquerda, ponta direita, centroavante, eu disse, mas lá no sul eles dizem que ele é volante. Você está de brincadeira, não é volante, a qualidade é que ele toca a bola, a bola agita o corpo, domina, dá de letra, dá chapéu, dá de calcanhar, desculpem, é preciso se olhar diferente o futebol. Pois é, então vamos lá. Antes de mais nada, o Roger está falando em posição versus função. Eu vou colocar mais uma coisa na cabeça de vocês, mas calma que eu vou explicar, tá? Eu vou falar de posição, posicionamento e função. Embaralhei tudo, né? Então calma que eu explico. Qual é a posição do Bitelo? Posição é aquilo que o jogador tem como origem. O Bitelo, como origem, ele é volante, certo? O que é o posicionamento do Bitelo? Posicionamento é isso aqui que eu estou mostrando agora. É o mapa de calor do Bitelo nessas rodadas iniciais da Série B do Campeonato Brasileiro. Parece um meia pela esquerda, né? Quase que um ponta pelo lado esquerdo. Esse é o posicionamento do Bitelo, ou seja, o lugar em que ele está atuando no campo de jogo. Falei de posição, falei de posicionamento, para chegarmos finalmente na função do Bitelo. E aí na função do Bitelo é algo um pouco mais abrangente, porque a gente começa a falar dos interesses que o time tem nesse jogador e naquilo que ele retribui para o time. Eu tenho números, eu tenho scouts, eu tenho estatísticas bem importantes, bem legais e algumas bem curiosas para a gente falar sobre esse jogador. Então, pessoal, já que vocês chegaram até aqui, aproximadamente metade do vídeo, eu peço para que vocês se inscrevam nesse canal, vão deixando o like no vídeo e aproveitem para fazer isso, clicar no botãozinho de inscrever-se e deixar o like enquanto a gente roda a vinheta de 5 segundos. Falei que era jogo rápido, então estamos aqui para falar do Bitelo e trazer esses números importantes sobre ele. Nós vimos que a posição de origem do Bitelo é a posição de volante. Nós vimos que o posicionamento que ele ocupa no campo, ele é um interior, o Grêmio joga no 4-1, 4-1. E dessa linha de 4 jogadores à frente do Vijaçante, são 2 pontas e 2 caras por dentro que nós chamamos de interiores. O Bitelo é esse interior pelo lado esquerdo. Quer dizer que o interior pela direita faz a mesma coisa que ele? Não. Aí entra o pulo do gato. O Lucas Silva tem uma outra característica na comparação com o Bitelo, por isso o Bitelo fica mais solto, o que explica o posicionamento dele como um meia avançado pelo lado esquerdo. E a função do Bitelo é essa. Ele exerce uma função de meia a partir do momento em que a gente pega e observa esses números que vocês estão vendo aqui do lado e que eu vou trazer os principais, pelo menos com a ajuda da minha colinha. São números realmente de um jogador de capacidade ofensiva. Agora, duas finalizações por jogo, isso não é pouca coisa. Não é qualquer volante que tem esse número, certo? Ainda mais com chegada à frente. O número de acerto de passe do Bitelo chama muita atenção. 96% de acerto de passe no campo de defesa. 81% de acerto de passe no campo de ataque. É um número bastante interessante. Ele é participativo. 63 toques na bola por jogo. Ainda mais num Grêmio que durante boa parte das partidas fica sem a posse de bola. O Grêmio é um time que nessa série B, ele teve mais posse de bola, se não me engano, só do que a Chapecoense. Nos outros quatro jogos, em todos, ele teve menos posse de bola. E ainda assim, ter um jogador dessa faixa importante de campo, com 63 toques na bola, é um número bastante relevante. E esses números legais do Bitelo aparecem do meio pra trás também, ou pelo menos de características do meio pra trás, como esse número de desarmes, uma média de dois desarmes por jogo, o que definitivamente também não é pouca coisa. Aí nós falamos do cara que é o pulmão do time do Grêmio. Um cara com uma taxa de participação no jogo muito alta. Lá atrás, na frente, baixando pela esquerda, chamando o lateral pro jogo, chamando o Nicolas, potencializando o ponta que fica um pouco à frente, um pouco lateralizado na comparação com ele, entrando na área, finalizando de pé direito, de pé esquerdo e fazendo gols, como ele vem fazendo, por exemplo, no último jogo contra o CRB, fez também no Grenal pelo Campeonato Gaúcho. Esse jogador, o Bitelo, que o Roger rechaça o rótulo de volante, me parece que o Roger, eu não concordo 100% com o que disse o Roger não, tá? Me parece que o Roger estabelece ali um preconceito quando ele fala que, poxa, volante não faz o que o Bitelo faz. Acho que o Roger tá nutrindo um preconceito que durante muito tempo se viu na imprensa, de que volante era necessariamente um limpa-trilho, sabe jogar e meia. Não, tem volante que sabe jogar também. Mas ok, o volante do Grêmio, a rigor, é o Vigia Sante. O Lucas Silva, ele é o médio, o interior pela direita, e o Bitelo pela esquerda, embora o Bitelo se solte mais, se desprenda mais, chegue bem mais na frente, na comparação com o Lucas Silva, até por uma questão de característica. Esse é o Bitelo. 22 anos, é um cara que o Grêmio demorou muito pra aproveitar. Os últimos técnicos do Grêmio, eles foram assim, negligentes com o Bitelo. E aí eu falo de Filipão, eu falo de Thiago Nunes, eu falo de Wagner Mancini, eu falo de Renato, porque se fosse em outro time, um Santos, por exemplo, eu não tenho dúvida que o Bitelo com 18 anos estaria no time. Ele tá começando a surgir no Grêmio agora com 22. Olha como o Grêmio aproveita tarde os seus jogadores, né? 22 anos. Se o Bitelo jogasse desde os 18, pensa o nível de maturidade que o Bitelo teria hoje. Pois é, esse tempo não volta mais. Então, já que ele tá começando a ser aproveitado agora, que ele tem ainda mais sequência, porque ele tá jogando muito bem. E ele já se tornou uma peça fundamental nessa engrenagem do Roger Machado. Espero que vocês tenham gostado. reforço aquele pedido, like no vídeo, se inscrevam no canal. Vocês todos são bem-vindos por aqui. Valeu, gente!